Música Vou no piloto, vida louca, tô de muletom, vi tu que acabo Mil plantão na boca, eu vou pro baile curti Destino é casinha, o salve na novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC, o maluque Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando águia com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, a pessoa suspensa E que se fuda, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino o que eu vi Imagino o que eu vi